Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Esse é o vídeo com muitos spoilers do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Porém, se você não curte um spoilerzinho antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema. Eu fiz uma crítica sem spoilers, eu coloquei o link na descrição e nas sugestões desse vídeo. Marca pra assistir esse vídeo aqui depois, vê o filme, vê a minha crítica e depois volta aqui que você vai gostar. Se você não tem problema nenhum com spoilers, continua aqui que você vai gostar muito. Eu já vou começar quebrando tudo, falando sobre o Grindelwald aqui nesse vídeo. Mas fique até o final, porque tem um spoiler maravilhoso sobre a Bellatrix Lestranger. O Grindelwald, que é interpretado pelo Johnny Depp, está sim no filme. Johnny Depp aparece no filme, é na cena final. E olha gente, é algo sensacional. Sabe por quê? Porque ele é o personagem de Percival Graves, que é interpretado pelo Collie Ferro. Tá vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, sem edição, com a minha colinha. Como assim, Henrique? O Collie Ferro é o Johnny Depp? É, o Percival Graves. O Grindelwald está com a cara, com o corpo do Percival Graves, sabe? Do Collie Ferro. E eles descobrem isso no final. Quando tem um momento que o Percival Graves fica revoltado e começa a atacar todo mundo. Começa a lutar e ele é preso. Um dos animais do Neil, do Neil Scamander, prende ele, um animal que voa assim, faz tipo uma corda, prende. E o Scamander sempre suspeitou do Percival e disse Revele, revele, show! Que é a revelação, quem aparece, quem aparece ajoelhado é ele mesmo, é o Grindelwald. E olha, ele fala alguma coisa, gente. Mas eu fiquei tão emocionado quando vi, que eu não lembro o que ele falou. Eu perguntei para outros amigos meus, meus amigos youtubers, né? Que sempre assistem comigo, lá do Super 8, do holandês voador. A galera viu, também não lembra do que ele falou. Eu acho que foi muita emoção, porque foi muito emocionante, cara. Vê ele, ele está com o cabelo branco, sabe? Assim, o cabelo bem branco, um olhar. E olha, eu fiz um vídeo falando que o Johnny Depp ia arrebentar, ia arrasar em Animais Fantásticos. Eu tenho certeza. Foi tão pouco tempo em tela, mas foi maravilhoso. É o ponto que eu estou aqui, até agora, falando. Olha, é o que eu falei lá na minha crítica. Valeu a pena, vale a pena para alguém o ingresso para ver isso, sabe? Poxa, e é muito bom, mas foi muito bom mesmo. Outro spoiler muito interessante é o vilão do filme. O que acontece? Quando o Scamander chega na cidade, algum dos seus animais, ele realmente se perde. Mas quem está atacando a cidade não é um dos seus animais. Em si, algo chamado Obscureus. Se você é fã da saga, não sei se você já ouviu falar. Para mim, foi novidade. O Obscureus, ele nasce dentro de toda criança que retrai magia. E nenhuma criança consegue viver mais de 10 anos com isso dentro dela. É uma grande força negra, nebulosa. Inclusive, o Scamander tem o Obscureus dentro da sua maleta. É o momento até que ele vai preso, né? Nesse momento ainda, o Percivel, ele prende ele, o Graves. Ele ainda não estava, né? Como o óbvio, o Grindeveld. E ele pega aquilo e mostra. O que você tinha na sua mala? Ele explica que aquilo ali ele tirou de uma criança, tentou retirar o marro dessa criança. Porém, não conseguiu a criança ver a óbito. E nenhuma criança sobreviveu com mais de 10 anos. E esse é o grande vilão do filme, sabe? O grande vilão que está destruindo tudo, está destruindo as sagas. A gente pensa que é uma menininha. Mas, na realidade, quem tem o Obscureus, nada mais, nada menos que o Ezra Millen, que é o crendense. O crendense faz parte de uma ordem religiosa, de uma seita que se intitula Segundo Salaminos. Eles são contra os bruxos. Então, eles fazem... Ele meio que quer fazer a Santa Aquisição nos dias de hoje, onde se passa o filme no início do século passado. Naquele momento, de 1920, lá em Nova Iorque. Porque ele faz parte disso, ele entrega o panfleto. É claro que, conforme o crendense está aparecendo, você é, poxa, é ele. E é ele. Ele é o Obscureus. Só que ele é muito velho. E só que ele tinha muito, mas muito poder. Ele queria ser um bruxo, só que ele é adotado por uma mulher chamada... Deixa eu encontrar aqui. Mary Elu, que é interpretada pela Samanta Morto. Ela que é a líder dessa seita e ela reprime muito ele. Ela agride, ela bate nele, né? E o Percival, o Graves, chama ele pra ele. Dizendo, ó, tenho visões contigo, você vai ser um grande bruxo. Eu te vejo do meu lado. Você vai ficar do meu lado aqui em Nova Iorque. Ainda como o Cone Ferro. Não como, né? O Grindelwald. Eu tenho que lembrar sempre isso. Que ele é o... O Percival é o Grindelwald. Ah, que coisa maravilhosa. E ele... Chega um momento que eles dois discutem, né? O Percival acha que é a menininha e não é. Quando ele vê que é o crendense. Ele fica mais velho. O crendense vai e começa a destruir tudo, 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 tudo. E chega um momento, né? Que, infelizmente, pelo um lado, os outros bruxos, junto com a presidente, né? Que é o mistério da magia, é comandado pela presidente. Deixa eu encontrar aqui. Eu marquei o nome dela. Que é a Serafine Piqueri, interpretada pela Carmen Diogo. Dá ordem de matar o obscuro. De matar o crendense. Olha, cara. Isso é sensacional. Mas antes disso, a gente descobre que a Tina, que é interpretada pela Caterine. Os textos tinham uma história com o crendense. Ela é uma tipo de investigadora. Já é outro spoiler, né? Ela é uma investigadora. E ela deixa de ser uma investigadora no momento que ela ajuda o crendense quando estava apanhando da Mary Lou. Ela vai lá, interrompe. Ela se revela como bruxa e tal. E depois apaga. Mas tem um grande momento que ela não aguenta ver a Mary Lou. E acontece um grande fato que teve que fazer, né? O Oblivion lá, que é o esquecimento, né? A magia do esquecimento para os humanos, né? Que é não mágicos em Nova York, né? Nos Estados Unidos, diferente de trouxas, como é chamado na Inglaterra. E ela é punida e ela passa a ser a fiscalizadora de varinha. Quando um bruxo estrangeiro chega em Nova York, chega nos Estados Unidos, ele tem que cadastrar a varinha dele. E a gente descobre que ela foi rebaixada por esse caso. O crendense chega ouvi-la. Ele volta, inclusive, a sua vorma, né? Como essa. Ele deixa de ser um obscuro. O obscuro é uma coisa muito negra, bem negra, assim. E ele volta, mas não adianta. Começam a falar e ele ataca de novo e, infelizmente, ele morre. Ele é explodido e explode o crendense. Mas, cara, é sensacional esse spoiler, sabe assim? Tipo, caramba, é muita viagem. O Dublandó é citado, né? Como ele era no trailer, quando o menino, né? Quando o Scamander chega em Nova York, ele é citado. Mas hoje nós temos a certeza que já foi anunciado, né? Que o final do filme vai ser a luta do Grindelwald contra o Dublandó. Olha, porra, cara, eu tô muito empolgado, mas eu tô muito empolgado pra ver isso tudo. Olha mesmo. Outro personagem muito interessante é o R. Shaw, né? Que é o dono do jornal. Ele é filho de um senador em Obscuros, né? O crendense. Ele mata o filho do R. Shaw, que é interpretado pelo John Vogt. Num começo. Por quê? Porque ele humilhou o crendense. Então, assim, ele, toda vez que ele era humilhado, usava o Obscuros e, ó, matava ele. Eu sempre falei mais outros spoilers interessantes. Deixa eu só me encontrar aqui. A pena de morte, eu achei muito chocante. Existe uma pena de morte pros bruxos, né? E eles tiram uma memória boa e colocam sobre uma água e colocam a pessoa ali em cima da água sentada até que ela vai até aquela lembrança boa. Tem vários animais, sabe? Tem vários animais, mas tem muitas matérias sobre animais. Eu vou falar dos animais aqui. Eu vou acabar me perdendo. Mas tem um que é muito interessante, que é uma espécie de águia, que o Scamander chama de Frank. E é o motivo que ele vai pra Nova York. Ele não vai pra Nova York mais pra estudar. Ele já finalizou o seu livrinho. O livro Animais Fantásticos no Diabito tá finalizado. Ele é uma espécie de Darwin do Mundo Mágico. E ele quer levar o Frank pro deserto do Arizona, porque ele encontrou ele lá no Egito, sendo chicoteado. Também é uma das mensagens que a JK manda sobre o tratamento com os animais, como as pessoas tratam os animais. Sobre muitas coisas, sobre a opressão, isso do Obscuros. É uma opressão que fazem as pessoas e ela acaba se tornando um monstro. Então ele leva esse Frank pra soltar no Arizona, mas isso não acontece. Por quê? Nesse momento que tem a Grande Guerra do Obscuros, ele destrói muita coisa e vai pra debaixo da linha do trem. E lá os mágicos chegam e pra ninguém entrar mais na estação da prefeitura, eles colocam um cerco, né? Tipo uma redoma de magia e todo mundo vai olhando e chega o dono do jornal, como eu disse, e fala Eles mataram o meu filho, foram eles que mataram o meu filho. E como vão fazer esquecer? Porque não dá pra fazer todo mundo esquecer, mas essa águia, ela tem esse poder e ele bota, ele faz uma substância, que ele entende de fazer substâncias com folhas, com vários ingredientes, né? E dá pra águia e diz, olha, eu queria te soltar no Arizona, mas eu vou te soltar aqui. E ela sobe e explode, porque ela mexe no tempo, conforme ela fica feliz, alegre, ela faz chuva, faz sol, faz claridade, e ela explode no ar e cai uma grande chuva, e essa chuva faz todo mundo esquecer as coisas. Inclusive, do Jacob, né? Que é interpretado pelo, deixa eu encontrar o nome dele aqui, né? Só pra eu me perder aqui, e falar Poxa, Henrique, você não decora o nome das pessoas interpretado pelo Dan Flong? Ele tá lá, ele é o alívio cômico do filme, né? Ele se apaixona pela Kenny, que é a irmã da Tina e tudo mais, os dois, mas ele também tem que esquecer, é uma das ordens que a presidente diz, ó, os humanos, os trouxos, tem que esquecer e esquecer de tudo, e a chuva, conforme vai caindo, as pessoas vão esquecendo de tudo. Deixa eu ver aqui. Ah, o filme começa com o ataque do Grindelwald, né? Ele aparece só de costa, com aquele corte dele peculiar, ele aparece mostrando ele destruindo tudo, e o filme começa falando muito. Todas as matérias falam do Grindelwald. Então, o que que acontece? O filme não vai ser dos Animais Fantásticos, como eu disse na crítica, vai ser sim do Grindelwald com do Glondó, e eu quero ver pra onde isso vai levar. Aqui no vídeo com spoilers eu posso falar isso, eu quero ver pra onde vai levar tudo isso, né? Eu falei dos Salaminos, que é essa tipo de seita que acontece. A Tina, ela é uma investigadora, ela surge pra investigar, ela fica lá com o Scamander e tal, 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 e depois vira, né? Vira um parzinho romântico, dá a entender algumas coisas. Porém, o Grindelwald, né? Tá acabando, e é o que eu falei pra você. Eu vou falar do que tem a ver com a Bellatrix Lestrange. O Scamander tem uma foto, é, sem edição é assim, né? Não foi que travou, não, gente. Pode ficar tranquilo. O Scamander, ele tem uma foto de uma menina, né? Que o sobrenome dela é Lestrange, é isso mesmo. E eu lembro que a Kenny, que é a irmã da Tina, fala, é, né? Essa família aí, ela é meia turbulenta, é meia problemática. E sim, a menina que o Scamander era apaixonado, tinha sentimentos, na Inglaterra, é parente da Bellatrix Lestrange. Gente, é muita informação, e eu sei que essas informações vão acontecendo, e a Kenny diz pra ele que a Kenny, que é a irmã da Tina, ela tem poder de ler a mente, ela lê e diz, ela sempre quis te usar, mostrando que ela tem muito a ver com a família. Alguns amigos meus já estavam lá, fizeram um cálculo, não dá pra Bellatrix ser filha do Scamander com essa menina, mas pode ser que seja, né? Inclusive, eu vou ver aqui o nome da menina, eu já tinha guardado aqui a minha colinha, que tá no celular, deixa eu ver aqui, da atriz que interpreta a Lestrange, ela é a Zoe Kravitz, ela é morena. Mas vamos ver, ele vai pra Inglaterra, termina o filme ele falando sobre isso, ó, eu vou pra Inglaterra, eu vou lançar meu livro lá, Animais Fantásticos Onde Habita, ele dá o manuscrito pra Tina, e ele fala que vai voltar pra entregá-la pessoalmente. Gente, eu tô maravilhado, foi o que eu falei na crítica, conforme o tempo vai passando, o filme vai melhorando na minha cabeça, eu vou ficando mais feliz, e eu já quero o segundo, tipo, tá, e eu vou ver de novo esse filme, eu não vou ficar só na cabine, que é aquele momento pra eu ficar analisando coisa, pra ver, eu vou curtir, e como eu disse na crítica, eu vou procurar um 2D, porque o 3D tá muito escuro, 3D no Brasil não é lá essas coisas. Será que eu esqueci algum spoiler interessante que você já viu o filme? Comenta aqui no vídeo, se eu esqueci de falar algo, comenta aqui se eu errei o nome, pode me corrigir, não tem problema nenhum, Grildeveld, Scamander, Dublandó, comenta aqui, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, vai lá ver a crítica sem spoilers, e aproveita pra assistir o meu vídeo que eu falo sobre os motivos que Johnny Depp vai arrasar no Animais Fantásticos Onde Habita, e ó, é pouco tempo em tela, mas é tão emocionante que eu esqueci o que ele falou. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera! Pera! Pera!